O compromisso do prefeito Geraldo Júlio hoje foi acompanhar o início do multidão de limpeza que ele pretende fazer na cidade. O local escolhido foi o canal do Arruda. Geraldo Júlio fez uma pequena caminhada na avenida Professor José dos Anjos, no trecho após o estádio do Arruda. Ele aproveitou a ocasião para cumprimentar garis e carroceiros que trabalhavam no entorno. Qual foi a sensação inicial que o senhor sentiu quando viu esse pessoal todo na limpeza chegando por aqui? Medo. Por quê? Por perder minha carroça de novo. Porque é dela que eu tiro o sustento da minha família. O prefeito circulou no local acompanhado do secretário de infraestrutura, Newton Mota, que vai comandar toda essa parte de limpeza. Ele frisou ter conversado com as empresas que recolhem entulhos na capital para traçar metas e cobrar resultados. O secretário Newton Mota, qual é o objetivo desse plano de ataque que a Prefeitura do Recife vai iniciar? Hoje estamos iniciando aqui no canal do Arruda, justamente, esse plano de ataque que vai cumprir toda a cidade do Recife. Um conjunto de intervenções, são sempre de 14 serviços intercalados, interligados, que vai desde a avarição, a capinação, a defesa do canal, micro-alienagem, um conjunto de ações que, nesses 30 dias, querem editar um novo espaço, um novo visual à cidade do Recife. Como é que o senhor vai fazer para convencer as empresas que hoje prestam serviço, que prestam serviço à Prefeitura, desde o ano passado, a melhorarem os serviços? Nós vamos fazer planos, esconder ataque com eles, definindo todas as metas, todos os serviços que devem ser realizados, e vamos ter fiscalização do campo, e vamos, ao mesmo tempo, acompanhar o cumprimento de todas as condições contratuais. Vamos reunir com todas as empresas, são diversos contratos diferentes, diversas empresas diferentes, que fazem serviço de praças, parques, a capina, a pintura, a limpeza, a coleta, os córregos, são diversos contratos na questão de limpeza e manutenção da cidade, e a gente vai reunir com todos eles, definir os planos de ataque e fiscalizar o cumprimento deles.